Boa noite, tudo bem com você? É a Ana Achudo. Em primeiro lugar, minha gratidão ao Portal Mia por ceder esse espaço novamente. E hoje nós vamos falar sobre os sete motivos convincentes para você ter um hobby. Se você ainda não tem, assista a nossa live. Se você já tem, parabéns. Então eu tô te esperando. Boa noite, deixa eu ver quem tá chegando. Deixa eu deslizar aqui um pouquinho. Boa noite, tudo bem? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Boa noite, já temos 11 pessoas online. Escreva aí de onde você está. Hoje a noite está fria, né? Aliás, não só a noite, o dia também foi frio. E parece que esse frio vai ficar conosco até amanhã. Depois deve amenizar um pouco e voltar à temperatura normal do outono. Então tome cuidado. Boa noite, Carlos. Boa noite, Celso. Tudo bem com vocês? Prazer em tê-los aqui. E vamos tomar cuidado com o corpo, né? Pra não pegar gripe, porque está fazendo muito frio. Um frio de inverno, inclusive, de final de dezembro. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou desejando as boas-vindas e também vou avisar sobre as próximas lives. Amanhã, comunicação em japonês. depois vem, no dia 23, a psicologia na gravidez. Olha que tema bacana. Depois, dia 24, na sexta-feira, a Ana Yoshida vai falar sobre fazendo bolo sem erro. Epa, isso é muito bom pra todo mundo. Dia 29, tem aromas terapêuticos para tratar o cafunxô. Dia 13, a importância do autocuidado. E dia 14, sobre relacionamento afetivo. Então temos aí várias lives interessantes, que você pode assistir, se programar todos os dias, às 20 e 30, como hoje. Então agora eu vou dar aqui um reload na página, pra ver quem é que já está aqui. Deixa eu abaixar o som, pra não ter, desligar o som, pra não ter problema de interferência. Espero que o áudio esteja bom hoje, né? E vamos fazer a a nossa transmissão falando de um assunto muito bacana, né? Então, eu queria pedir pra quem não, pra quem já tem hobby, que se puder escrever, eu vou agradecer aqui. Elizabeth, boa noite. Boa noite não, bom dia aí no Brasil, né? Seja bem-vinda. Elaine, boa noite. Ah, de oizume, que bacana. O Carlos tá falando que é de Cossai, o Carlos e a Cabe aqui de Nagoya. Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos. Então vamos conversar sobre os benefícios do hobby. Gente, são os benefícios tão bacanas, que se a pessoa não tem, se você não tem hobby, eu recomendo que crie um já. Opa, o Carlos e a Cabe tá, ai, Carlos Tanaka tá falando que tem, deixa eu ver aqui, tem dois, fotografar e mergulhar. Que bacana, mergulhar deve ser tudo de bom, né? Escreva aí, Carlos Tanaka, onde você costuma mergulhar, se é nos mares aqui do Japão, se você vai pra algum país e mergulha é uma atividade muito bacana. Inclusive, quem gosta de mergulhar, mergulha, inclusive, no inverno. Simone de Toyama, boa noite, um beijo pra você. Jefferson, oi pra você, tudo bem? Viviane, boa noite. Que legal! Vão escrevendo aí os hobbies que vocês têm, porque é muito legal a gente saber. Quem sabe, quem não tem hobby, pode ganhar um insight aí, como foi o do Carlos agora, né? De praticar mergulho. Que bacana, viu? O fundo do mar deve ser lindo, né? Deve ser um outro universo. Excesso, eu nunca mergulhei, só dei assim uma olhadinha por cima e deve ser uma coisa fantástica. Miyuki, boa noite. Ah, o Sérgio diz que gosta de pescaria. Que legal! Simone gosta de leitura. Muito bom! Que ótimo! O santo tá falando que tem hobby de muitos que estão aqui, é o Facebook. Facebook, com certeza. O Carlos tá falando, o Carlos Tanaka que mergulha, diz que é um esporte para o ano inteiro. Mergulho muito na Baía de Iso, mas também já mergulhei em Okinawa. Mas Iso é maravilhoso, realmente, Iso é muito lindo. Se a gente acha lindo lá de cima, imagina mergulhando, né? Okinawa também. Joana, bom dia pra você aí no Brasil. Deixa eu ver quem mais tá chegando aqui. Shizuka, boa noite. Ela é de Toyota e gosta de fotografar. Que beleza! Eu tô vendo que todo mundo tem... tem... Shalom, Leonardo! Que legal! O Carlos Tanaka podia fazer uma live falando sobre mergulho, né? Porque tanta gente tem curiosidade. Boa noite, Jorge! Tudo bom? Jorge, conta aí pra nós o teu hobby. Eu sei que um deles é fotografia, né? Rosana, boa noite. Então tá, vamos escrevendo aí, gente, que eu adoro ler essas coisas. Sou bem xereta, gosto de saber do que as pessoas gostam de fazer. E é muito bom a gente trabalhar, né? Trabalhar faz parte da nossa vida. Mas também a gente precisa de um momento de, ó, desligar. E pra esses momentos a gente... é bom que a gente tenha um hobby, né? Tem bastante gente aqui na comunidade que eu sei que gosta de jogar futebol. Outras gostam de mergulhar como o Carlos. Outros gostam de pescar, como já teve gente aqui, falou na live, que gosta de pescar e acompanha o marido. Então, tem uma pesquisa realizada em 2015 que define o hobby de uma forma muito interessante. E eu trago aqui pra você, porque a frase resume tudo. Diz assim, hobby são atividades comportamentais, auto-selecionadas e auto-gratificantes que ocorrem durante o tempo sem trabalho. Na verdade, a gente tem trabalho quando a gente tá praticando um hobby, mas a gente nem vê a hora passar. E isso é que nos faz desligar e entrar no fluxo, que é uma coisa importante. Já já vou falar sobre esse assunto. Então, a gente precisa disso pra desconectar desse mundo do trabalho e do estresse diário. Por quê? Durante o dia nós temos... A maioria das pessoas enfrenta trânsito, ou então usa transporte público lotado. Depois, às vezes, o chefe tá de mau humor. O colega faltou ao trabalho e acumulou o trabalho, né? Pra quem tá lá, na empresa. Tem o estresse de entregar a todos, toda a produção do dia, ou do mês, ou do ano. Tem que cumprir meta. E todas essas obrigações e essa correria toda que nós temos ao longo do dia, desde a hora que a gente acorda, preparar o café da manhã. Quem é mãe sabe bem disso, porque tem que preparar o bem todo do filho que vai pra escola. Preparar roupa, enfim, das crianças. E tudo isso já começa o dia na correria. E daí, durante o trabalho, às vezes, né? Daí no trajeto, enfrenta o trânsito. Às vezes tem que enfrentar o próprio mau humor, o mau humor do colega ou dos colegas. E depois, lá dentro do ambiente de trabalho, pode ter algum problema, como também pode não ter. Mas, em geral, causa sempre ter um estressezinho. E isso faz parte da nossa rotina. E daí, quando a gente chega em casa à noite, tem os afazeres domésticos nos esperando. Então, daí, começa outra correria, diferente do dia, da jornada diária, das oito horas ou dez horas que a pessoa passa dentro da empresa trabalhando. Então, precisa de um momento, assim, pra dar uma desligada e falar Eu preciso, eu quero esse momento... Boa noite, Argeno. Eu preciso desse momento pra mim. E é isso que o hobby, ou uma atividade escolhida, nos proporciona. Então, hoje em dia, tem muita gente indo pra academia, pelo menos três vezes por semana. E isso é super saudável. Faz parte de um hobby também, porque vai lá e exercita o corpo, né? Torna-se uma pessoa mais disciplinada, se cuida mais com a alimentação. Enfim, cuida da saúde. E é um hobby muito legal. E tem muita gente também que produz artesanato. Faz tempo que eu não entro no Facebook pra dar uma xeretada. Mas tem até grupos de pessoas aí que fazem artesanato e compartilham ideias. Eu acho isso muito bacana, porque o artesanato deixa a pessoa centrada naquilo que ela tá fazendo, né? Traz o foco de volta e faz ela desligar o botão pra se conectar com aquela atividade que ela tá desenvolvendo naquele momento. Boa noite, Kathleen! Um beijo pra você! Então, essas atividades extra-trabalho são de uma importância sem tamanho. Eu vou hoje passar sete benefícios de ter um hobby. Então, quem não tem ainda, eu tenho certeza que vai querer se decidir a ter. Eu tenho vários hobbies. Eu adoro fazer algumas coisas. E um dos hobbies eu desenvolvi não tem muito tempo, que é o de cozinhar. Desde que eu resolvi fazer mudança na minha saúde, quer dizer, desde que eu optei por ter uma saúde melhor, eu resolvi cozinhar pra mim mesma. Antes, eu comprava comida pronta, saía pra comer fora, porque é tudo muito prático. Aqui, você entra numa loja de conveniência e você pode até comprar lá a sua marmita, esquenta ali. Quer dizer, é tudo muito fácil aqui no Japão. Mas, apesar de eu gastar um pouquinho mais de tempo, eu prefiro cozinhar em casa e preparar os alimentos mais saudáveis. Como eu não tinha essas habilidades de cozinha, o que é que eu fiz? Eu vou até pegar aqui pra mostrar pra você. Eu comprei um livro, porque as receitas que eu tenho vontade de desenvolver na linha saudável, eu pego na internet, mas eu queria e eu aprendi a fazer comida japonesa. Então, tem alguns pratos que a minha mãe cozinhava e eu não aprendi com ela, porque estava na minha zona de conforto, ela preparava pra mim. Então, eu comprei um livro. Só vou mostrar aqui pra você, só pra dizer, comprovar que eu realmente tenho um hobby, né, que eu não tô falando nenhum absurdo. E o que que eu fiz? Eu peguei aqui essas receitas todas, né, de wachoku, que significa comida japonesa. Aqui tá escrito wachoku. E eu desenvolvo uma receita, uma ou duas, aliás, duas a três receitas por semana. Porque eu quero praticar e quero aprender direitinho. E o bacana é que aqui tem os pratos básicos da culinária japonesa. E eu aprendi a preparar aquele caldinho com gostinho muito especial. Comprei todos os ingredientes necessários, tudo que é recomendado aqui. E, gente, ai, que delícia! E o bom é que essas receitas, claro, são todas testadas e aprovadas. Então, eu tô encantada em fazer comida, de fazer comida. Tô adorando, é um hobby que eu ganhei não tem muito tempo. E tô me deliciando, literalmente, com o hobby e com as coisas que eu tô preparando. Então, é muito importante, porque, por exemplo, Eu já, quando chega o final do dia, eu já fico pensando O que eu tenho que comprar no supermercado pra eu preparar à noite. E eu sempre pergunto pro meu corpo O que é que você quer comer? Daí eu chego em casa, preparo a comida, né? Com muito carinho, com alegria. Aprendi a gostar disso. Hoje eu faço isso com prazer, isso me dá uma alegria. E quando eu tô lá preparando, eu tô bem concentrada No preparo do prato. E depois eu paro pra sentir o sabor, né? Isso também me conecta com algo, sabe? Divino. E daí eu falo Hum, eu acho que eu podia ter colocado um pouquinho mais de mirim Ou então eu podia ter colocado um pouquinho mais de saquê E assim eu vou curtindo as receitas, né? Então, quando eu viajo, às vezes eu sinto falta. De cozinhar, né? E... Bom, daí eu tenho outro hobby que é fotografia. Eu sou bem amadora mesmo. Já fiz... Mas eu sempre vou fazer algum curso ou outro Que também a fotografia me fascina. Então vamos falar aqui Sobre os benefícios do hobby. Tem um link que eu colei logo abaixo do título aqui Da transmissão ao vivo Que você pode dar uma acessada depois no meu blog Que você vai ver quais são os benefícios Os sete benefícios Muito bacanas do hobby O primeiro deles é o incentivo à pausa Na verdade, todos nós Tínhamos, deveríamos, né? Ter um momento, uma pausa durante o dia Principalmente durante a semana Que, apesar de ser corrida Nós mereceríamos uma pausa E às vezes a gente não faz essa pausa, né? Então, se você tem um hobby Nem que seja alguma coisa passageira Por exemplo Ah, eu vou fazer um tricô E daí você faz só um pedacinho daquele tricô Já ajuda a desconectar Do mundo, da correria e do estresse do dia a dia Então Nós chamamos isso de ruptura necessária Essa ruptura é muito importante E daí Outro fator O segundo fator Que é bacana É o estresse do bem Por quê? Quando nós estamos envolvidos numa atividade Como disse o Carlos aí Do mergulho, por exemplo Ele vai ficar estressado Que a gente chama isso de estresse O estresse do bem Desde o preparo dos equipamentos Que ele tem que levar Da roupa de mergulho Sabe? Fazer uma listinha Para colocar tudo dentro do carro Para poder se deslocar E não esquecer nada Dos tanques de oxigênio E etc E daí quando ele chega no local Aquele estressezinho gostoso Da alegria, né? Da emoção De saber que vai poder mergulhar Então Quando a pessoa está nesse processo Ela nem vê a hora passar E mesmo que ela sinta cansaço físico Ela tem uma Ela ganha uma leveza mental Então esse de estresse É um fator muito importante Que só o hobby nos proporciona, sabe? Então, por exemplo Tem gente aqui que falou Que gosta de ler, né? Se a pessoa para Pelo menos 30 minutos Do dia dela Para ler Olha, isso já traz um benefício Porque ela se desconecta Daquele mundo Que ela vive Todos os dias Boa noite, Jun Tudo bem com você? Então Esse é o outro fator Um outro É o convite ao desafio Porque, por exemplo Aprender a ler Nós aprendemos na nossa infância Na primeira infância E daí Aprender a desenvolver O gosto pela leitura Já é outra etapa Não é verdade? Porque quando a gente Começa a ler Literatura na escola A gente pode achar Uma atividade chata Mas com o tempo Se você descobre Aquilo que você gosta de ler Pode se tornar Uma atividade agradável Então vamos pegar uma Vamos ver aí Por exemplo Alguém que goste de música Ninguém A não ser alguns talentos especiais Que tem aí no mundo Que de vez em quando A gente vê inclusive Na internet Crianças pequenininhas Que mal aprenderam a falar Já estão tocando piano Ou estão tocando Algum outro instrumento musical Com raras exceções A gente tem que aprender Desde o beabá da música As notas musicais Como é que elas funcionam Como é que é no teclado Como é que é na corda Nas cordas E daí a gente vai desenvolvendo Essas habilidades A gente vai desenvolvendo Esse talento E pra isso Nós temos que superar desafios E a gente nem percebe Que está superando desafios Quando a gente enfrenta desafios No trabalho Às vezes pode parecer penoso Mas quando se trata de um hobby A gente faz isso com alegria Por quê? Porque não tem um comprometimento Da entrega que envolve prazo Que envolve dinheiro Dinheiro que eu digo É o pagamento em troca Então a pessoa vai fazendo isso De uma forma muito natural E se a gente conseguisse levar isso Pro ambiente de trabalho Seria ótimo Porque a gente faz em cima Do querer fazer Eu quero fazer isso Eu quero conseguir fazer isso Eu vou conseguir E muitas vezes no trabalho A gente pensa Eu tenho que E esse tenho que É que nos dá o peso Então no hobby A gente sempre tem o querer E é um querer gostoso Então a gente vai superando Os obstáculos Porque veja Pra aprender a tocar piano Ou pra aprender a tocar violão Ou pra pintar Ou pra desenhar A gente precisa praticar muito Não é verdade? E a gente vai fazendo isso Com naturalidade Quando você percebe Faz dois anos Que você está aprendendo A tocar violão Faz cinco anos Que você está tocando piano Faz sete anos Que você Por exemplo Está fazendo um curso De pintura Ou de fotografia E não para nunca De se superar E de superar Os desafios Que vêm pela frente E além disso A gente aprende A desenvolver a disciplina Então De uma forma muito gostosa De uma forma lúdica E acho que é isso Que nos desconecta Do mundo lá fora E nos conecta Com essa atividade Prazerosa Que é o hobby Outra coisa Muito bacana Boa noite Kelly Outra coisa Muito bacana É o Desenvolver Ficar no momento presente O Mindfulness Prega tanto isso Que a gente Para que a gente Se centre Para que a gente Fique no momento presente E curta aquele momento Nem que seja breve E o hobby Nos proporciona isso Então É mais Um motivo Para a gente Ter um hobby E desenvolver Esse hobby Praticar esse hobby Sabe E levar a sério Não no sentido De trazer estresse Mas Para nos automotivar Também Porque quando Nós estamos Trabalhando Trabalhando Nessa atividade Que a gente gosta De desenvolver Chamada hobby Nós não percebemos O esforço Que nós fazemos E nós fazemos Isso com muita Naturalidade Então A gente chama isso De foco sem esforço E às vezes A gente precisa Se esforçar tanto Para manter o foco No trabalho E a gente faz isso Não automaticamente Mas é de uma forma Muito natural No hobby Outro fator Muito importante É que o hobby Nos afasta Do estresse diário Então Por exemplo Como o Carlos Que gosta de mergulhar Eu tenho certeza Que quando ele vai Lá para o mar de Izo Ou quando ele vai Para Okinawa Que tem vários lugares Vários pontos bonitos Ele deve esquecer Do mundo Lá fora E ele volta Com as energias Recarregadíssimas Desculpa Dei uma engasgada Recarregadas Para mais uma semana De atividades Assim como Quem gosta De viagens Você pode programar Por exemplo Eu vou fazer Uma viagem anual Grande e longa Para o exterior Ou para qualquer Outro lugar E durante o ano Eu vou fazer Pequenos passeios Por exemplo Sabe Só da pessoa Ir para dentro Da natureza Seja no mar Seja nas montanhas Seja num churrasco Com os amigos Seja num acampamento Aliás Essa é uma época Bem propícia Para o camping Para quem gosta Ela vai se desligar Ela vai desligar A chave E Para poder Recarregar as baterias Para Mais uma semana De trabalho Mais uma ou duas Semanas de trabalho Então O hobby realmente É importante Para nos Fazer desligar Do mundo Apesar de que O trabalho Pode ser prazeroso Porque tem muita gente Que fez do seu hobby A sua atividade profissional Mas sempre tem Aquele compromisso Da entrega Do prazo Do cliente esperando E a preocupação De fazer o melhor De fazer o melhor Atendimento Então tudo isso Gera um estresse Na gente Né? Aí Outro fator Muito importante Do hobby É a questão Dos relacionamentos Então veja só Supondo que você Pratique um hobby Coletivo E o que seria Um hobby coletivo Pode ser Um esporte Em grupo Por exemplo Você vai jogar Tênis Você precisa Ter um parceiro Você vai Se você participa De um time De vôlei Você tem seus Parceiros ali Do seu time E também E também Os colegas Lá do time Oposto E aí Você vai Criando Vínculos Com essas Pessoas Sem comprometimento Com Por exemplo Um relacionamento Além desse Desse grupo De interesse Pelo vôlei Né? Vocês vão Discutir sobre Vôlei Vão brincar Vão dar risada Vão tirar Sarro um Do outro Tudo Sentado no Vôlei Sem às vezes Entrar na intimidade Da outra pessoa Sem às vezes Invadir A privacidade Do outro E é uma União baseada No relacionamento Do vôlei Né? Do interesse Em comum Então Vamos supor Que você tem Um hobby Que você pratique Sozinho E daí Quando você Chega em casa Você mostra Lá por exemplo Ai hoje Eu tirei Uma música Super legal E daí O seu parceiro Ou a sua parceira Vão falar Olha que Nossa Que arranjo Mais lindo Ficou muito bacana Ou então Fala Olha Acabei de voltar Da aula de canto Hoje eu aprendi A entonar De tal jeito Né? Ou então Saiu pra fotografar Volta e mostra As fotos Pras pessoas Da família Ou pros amigos Né? Então O relacionamento Fica mais leve Mais gostoso Mais envolvente E por isso É importante Ter um hobby Esse também É um fator Que eu acho Que ajuda As pessoas A repensarem Sobre uma atividade Extra Ai desculpa O barulho Tá fazendo um barulhinho Aqui do meu aquecedor E a sétima O sétimo benefício É em relação A saúde física Uma pesquisa Realizada também Em 2015 Mostrou Que os resultados De quem Pratica Quem tem Um hobby Uma atividade De lazer Tem menos Problemas cardíacos Evita Depressão Retarda Ou evita O Alzheimer Olha só que bacana Porque o Alzheimer É uma das doenças Assim muito preocupantes No mundo Hoje A depressão Então nem se fala E as pessoas Desenvolvem Menos estresse Elas ganham Em qualidade De vida Ganham Saúde Física Apresentam Menos Pressão Arterial Alta Ou seja Chega a baixar O nível Da pressão Arterial E também Outras doenças Como cortisol E tem gente Até Que diminui As medidas Da cintura Da cintura Abdominal Aqui Que provoca A doença Que está Que é muito Preocupante Hoje Onde a pessoa Engorda Aqui Só na região Abdominal Então Até Esse tipo De benefício O hobby Pode trazer Então Além de Nós ganharmos E todo mundo Que pratica Hobby Sabe disso Que nós ganhamos Mais tranquilidade Que nós ganhamos Bem-estar E um equilíbrio Da mente Do corpo E do espírito Ainda tem Esse impacto Muito positivo Na nossa saúde Então eu recomendo Fortemente Que você Tenha um Ou mais Hobbies Agora Eu gostaria De dar um toque Aqui Para quem é pai Para quem é mãe Que incentive E estimule Suas crianças Quem tem filhos Pequenos A terem Seus hobbies Porque a criança É muito cobrada E nós já fomos crianças E nós sabemos disso Ah, como é que está A aula de matemática Por que você não está Indo bem na matemática Então vamos fazer Um reforço de matemática Ou de física Você tem aula de violão Você tem aula de natação Você tem aula disso Normalmente as crianças Têm uma agenda Bem apertada Hoje em dia E elas Deixam de tocar música Por exemplo De sair para dançar Com os amigos De aprender um ritmo novo Sabe E as crianças Têm muitos interesses Então Que canalizem Os talentos Que as crianças Começam a mostrar Desde a idade Bem tenra E que ela Sabe Estimulá-las A terem esses hobbies Principalmente na criança Ela vai ficar Mais alegre Mais feliz Mais centrada Vai desenvolver a disciplina Tudo isso que eu falei Em relação ao adulto A criança vai Vai ter resultados Assim Muito rápidos Então eu fico aqui Eu deixo a dica Para os pais Para que estimulem Mesmo O hobby Nas crianças E Porque eu vejo Muita criança Tristinha Muita criança Só com o smartphone Na mão E isso não é hobby Viu gente É Hobby é ter uma atividade Que a gente use a cabeça Que a gente desenvolva Que aprenda a superar desafios Né Então ficar só Com o smartphone Na mão O tempo inteiro Não é uma coisa saudável É a mesma coisa Que o adulto Chegar em casa Abrir uma lata de cerveja Sentar na frente da TV Isso também não é hobby Né Então A gente não pode Induzir a criança A fazer isso É lógico que hoje É lógico que hoje No mundo digital É inevitável Que a criança Use o smartphone Que ela use o tablet Mas de forma Muito moderada E que ela se dedica Às atividades Para as quais Ela tem talento Sabe Porque o hobby Porque o hobby É isso Nós aproveitamos Algum talento Ou alguns talentos Que nós temos Ou que às vezes A gente talvez Nem tenha Mas a gente pode Desenvolver habilidades Por exemplo Eu citei Eu citei aqui O fato de eu Estar cozinhando Exatamente para mostrar Que eu não tinha Talento nenhum Para a cozinha Então Mas eu desenvolvi Essas habilidades E hoje tornou-se Uma atividade Que me dá prazer E as crianças Têm isso de monte Então A Kathleen Que está aqui Que é psicóloga Pode até confirmar isso As crianças Realmente Precisam Dar vazão A essa criatividade Delas E nós temos Que incentivá-las Tá certo? Bom Então vamos continuar Aqui Dá licença Só um pouquinho Que eu tenho que Pronto Parou com o barulhinho Quais são as atividades Como desenvolver Um hobby Por exemplo Para quem não tem ainda A primeira pergunta A fazer é O que é que eu mais Gosto de fazer E a resposta vem Porque todo mundo Sabe lá no fundinho Do seu coração O que gosta de fazer Não está fazendo Porque Não encontra tempo Porque tem preguiça Porque sempre deixa Para lá A tal da procrastinação Mas Não custa nada Resgatar Por exemplo Eu conheço uma pessoa Que sempre gostou De cantar Quando morava no Brasil Cantava em coral Aqui no Japão Ela diz Ah eu não tenho tempo Como não tem tempo? Karaokê tem de monte Aqui no Japão Então não custa nada Então não custa nada Procurar um karaokê E vai lá treinar Vai lá cantar E tem gente que Ai lá Quando eu morava no Brasil Eu gostava de fazer doces Olha Começa a fazer Então precisa Tomar iniciativa Basta dar uma respirada E se determinar Dar um comando mental E dizer Eu vou fazer Eu vou começar agora Não importa Que no começo Eu não saia do jeito que quer E eu estou falando isso Porque eu tenho outro hobby Que eu monto bijuteria E daí Quando eu fico muito tempo Sem mexer Nas minhas Nos meus alicates E Nas peças metálicas Às vezes Não fica bonito Mas não tem importância Eu estou lá fazendo Não é para ganhar dinheiro Para vender Para outras pessoas É para o meu uso mesmo Então Tudo bem Sabe E a gente não fica esperando A perfeição logo de cara A gente vai desenvolvendo Isso com o tempo Então Começa por aí Fazendo a pergunta O que é que eu mais gosto De fazer Ou então Se lembra das coisas Que você fazia Quando era criança E que te davam Prazer e alegria Isso com certeza Pode se transformar Num hobby muito bacana Aí as pessoas A segunda fase De quando a gente Toca nesse assunto Que as pessoas Começam a querer Se auto-sabotar É em relação A dinheiro Então vamos supor Que Eu conheço Uma pessoa Aqui da comunidade Que um dos hobbies É comprar carro De luxo Tudo bem Ele pode fazer isso Eu não poderia fazer Então eu teria que Arrumar um outro hobby Mas nem sempre O hobby Custa muito caro Então Às vezes A pessoa já coloca Isso como obstáculo Né Hoje nós temos aí Nas lojas De Hia Coen Uma infinidade De produtos Que já dá Pra começar A praticar o hobby Se gosta de Marcenaria De fim de semana Tem lá As ferramentas Tem madeira Tem tudo Necessário Pra começar A marcenaria De fim de semana Tem lá As coisas Pra fazer Pra montar Pequenas peças Aviãozinho Sabe É Artesanato Tem de monte É Jardinagem Então Dinheiro Dinheiro Também Não é Desculpa A gente Pode Acomodar Reservar Uma parte Do orçamento Mensal E canalizar Para o hobby Porque assim Quando a gente Ganha o hobby Ou mais hobbies Eu tenho certeza Que a saúde Vai melhorar Então já não vai Gastar tanto Com médicos E medicamentos Eu acho que Esse é um fator Importante Por isso que eu estou Batendo nessa tecla Boa noite Margarida Seja bem-vinda Aí Como eu falei Agora há pouco Ter essa atitude Mental positiva Né E se Propor A fazer Mesmo E ter a iniciativa De começar Já Não deixar Pra amanhã Porque assim Quando a pessoa Fala pra ela mesma Ah Eu vou pensar Eu vou pensar É Ah Eu vou ver Amanhã Eu Né Semana que vem Eu dou uma resposta Pra mim mesma Não Se é uma coisa Que vai te trazer Benefício Começa agora Né Não precisa Deixar pra amanhã Né É Ficar adiando Muito Tá certo E Depois que Eu já contei Pra você aqui Todos os sete benefícios Né Os super benefícios Dos hobbies Ou do hobby Eu vou dar Aqui Eu vou dar aqui Umas dicas O esporte Entra no hobby Entra Claro Quem pratica esporte Por exemplo Se joga vôlei Se joga futebol Se vai nadar Joga tênis Sai pra caminhar Sai pra correr Ou então Faz uso de bicicleta Né Essas bicicletas De corrida Mesmo Tudo isso Faz parte do hobby E é muito bacana A pessoa Se dedicar A um esporte Que ela goste Além dos esportes Tem aí O artesanato A pessoa Pode pegar Um pet Pra criar Né Pode até Virar tosadora Tosador No futuro É O que mais Cozinha Né Tem muitos casais Aí Que melhoram O diálogo Porque praticam Hobby juntos E a cozinha Pode ser um Desses fatores É Outra coisa É A parte artística Né Desenho Pintura Música Canto Dança Né Por exemplo Vai aprender Uma dança Do ventre Um ula ula É Eu acho que Tudo isso Faz tão bem Pra Pro corpo E pra alma Sabe Eu tô fazendo Aulas de samba Duas vezes por mês Por quê Toda Apesar de ser brasileira Eu não sabia sambar Sabia lá Mexer o corpo Né Mas não sambar direitinho Então eu tô fazendo Aula de samba E é muito legal Esse entrosamento Com os colegas De classe É De encontrar lá Né Nas aulas E de trocar ideia De dar risada Então tudo isso conecta A gente faz novas amizades E isso Traz muita alegria E Melhora a qualidade de vida Então Sabe Eu saio da aula Com o corpo Às vezes cansado Mas assim Tão feliz E eu acho que vale a pena Então Tem gente que gosta De escrever Tem gente que Né Fazer blog O journaling Que tá muito em alta Já tem algum tempo Tem gente que gosta De mexer com papéis Fazer origami Bom Enfim Gente Tem aí uma classificação De mais de 500 hobbies Que a pessoa pode ter Não é possível Que quem ainda Não tem um hobby Né Diga Ai Não tem nada Que eu gosto De fazer aqui Tem sim Tem bastante coisa E vale a pena Então era essa Mensagem que eu tinha Pra passar pra você Hoje E agora eu vou ver Se tem perguntas Ou se tem comentários Interessantes Aqui pra gente Compartilhar Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui na página Di Renzo Boa noite Carlos O Carlos Tanaka Tá falando Que a gordura visceral É a mais perigosa Praticar exercício Atividade física É muito importante É isso mesmo Viu Carlos Essa doença É perigosíssima Os japoneses Também Estão começando A sofrer com isso Tá dizendo Que todo mundo Sempre tem alguma coisa Que gosta de fazer Ainda bem Né Deixa eu ver aqui Opa Tem bastante comentário A Joana Tá dizendo Que adora viajar Ai que hobby gostoso Quem não gosta Né Isso é ótimo Shizuka Gosta de fotografar A natureza Então estamos aqui Juntas Viu Shizuka Ainda mais nessa época Né Se você mora em Toyota Tem lugares lindos Né Em Toyota Pra visitar E fotografar O colorido de outono É Francisca Eu gosto muito De artesanato E amo costurar Tamo junto Eu também adoro O Dan Tá recomendando Música Bateria e percussão Olha que legal Né Eu tô querendo Fazer aula de canto Agora Muito bom Música conecta As pessoas Eu acho isso Ótimo Francisca Eu também amo Cozinhar Mas não sei fazer Comida japonesa E gostaria muito De aprender Francisca Tem umas receitas Bem bacanas Na internet Viu Eu sempre vou Na tentativa E erro E vou aprendendo Com os erros Então Se não sair Do jeitinho Que você queria Tenta de novo Né E vai fazendo Eu acho que vale a pena O Carlos Ana Maravilhosa Sua ideia De mudar A alimentação Eu desde Maio Venho Emagrecendo Saí De mais De cem Quilos E hoje Peso Oitenta E nove Parabéns Alimentação É fundamental Para a saúde E disposição Verdade Verdadeira Inclusive Melhora A qualidade De sono Diminuir Diminuir O açúcar Ajudem Muito Na disposição Do dia a dia Carlos Você falou Uma coisa Muito legal Cortar Tudo Que é Branco Sal Branco O açúcar Refinado A farinha Branca Tudo Isso Faz muito Bem Para a nossa Saúde Sim E parabéns Pela sua Conquista Continue Se esforçando Porque vale a pena A gente melhora Em tudo Francisca Amo fazer Artesanato Já falei Frank Amo Orquídeas É meu Hobby Nessa Vida Corrida Do Japão Nossa Que hobby Lindo Alessandro Um beijo Para você O Alessandro É uma Pessoa Que fez Do hobby Fotografia A sua Profissão E ele É um Cara Muito Bem sucedido Em Arasatuba Olha que Bacana Que bacana Quem gosta De orquídeas Porque orquídeas Exigem Muita Dedicação É controle De temperatura Tem uma Requer um monte De cuidados Que bacana Viu Frank Parabéns Para você Podia postar Uma foto De alguma Orquídea Que você Produziu Aqui agora Para o povo Ver Rafael Sou músico Meu trabalho É Meu trabalho É hobby Não sei Como separar Olha que Coisa maravilhosa Sabe Que eu li Alguns livros Que dizem Que as pessoas Que fazem Do seu hobby A sua atividade Comercial Ou a sua atividade Profissional Tendem A se tornar Pessoas de sucesso Porque elas vão Trabalhar com alegria Vão trabalhar Com motivação Todos os dias E quando a gente Tem alegria No coração As coisas A gente entra No fluxo E as coisas Acontecem Parabéns Então para você Viu Rafael Muito sucesso Carlos Mergulhar É sensacional Todos deveriam Fazer uma vez Na vida Voltamos Totalmente Revitalizados E com novos amigos Olha que legal Né Muito bom Alice Nosso hobby É pesca Não tem frio Que atrapalha Não Viu No verão Verão Inverno Tanto faz A pesca A pesca é boa Demais Ou coisa boa Né Quem vai pescar E daí chega em casa Prepara o peixinho Ou prepara lá mesmo Dá para fazer um peixe assado Fazer sashimi Que delícia Que delícia Eu não tenho esse hobby Da pesca Mas eu conheço Mas eu conheço várias pessoas Que praticam E deve ser muito bom Né Já fui fazer matéria Nesses lugares Nesses pesqueiros E as pessoas Ficam lá Tão relaxadas Esperando peixe É lógico Que eu sei Que tem técnicas Não estou menosprezando isso Tem os equipamentos Inclusive Carretilha E etc E tal Mas é muito bacana Né Porque fica no meio Da natureza Pandive Mergulho no Japão Boa noite Obrigada pelo comentário É isso aí Todo mundo tem mesmo Alguma coisa Que gosta de fazer O Carlos está dizendo Que uma boa alimentação E uma caminhada De 30 minutos Por dia Já ajuda E muito E é pura verdade Isso O pessoal do artesanato Poderia mostrar Os trabalhos Para nós É uma atividade Maravilhosa Diz Carlos É isso aí Quem quiser botar as fotos Por favor Pode postar aí Dos artesanatos Que faz Porque eu adoro Artesanato E quem não gosta Né Alessandro Olha o que ele está falando Alessandro Iwata Que eu comentei agora Há pouco Tudo começou Com o hobby Fiz da minha paixão Pela fotografia O meu trabalho Olha que depoimento Mais lindo Gente Eu fico emocionada Quando eu Leio isso Eu ouço isso Ainda mais que eu vi Eu vi o Alessandro Fazendo do hobby Dele uma atividade profissional Muito bom Elisabeth Obrigada Pelo comentário Um beijo Para você Então é isso Gente Vamos incentivar Os nossos familiares Os nossos amigos A terem hobby Para a gente Ser mais feliz Ter mais qualidade de vida Ganhar saúde Sabe Viver com mais alegria Principalmente Quem tem tendência Se a depressão Se tiver um hobby Pode saber Que pode ajudar Muito na prevenção Não só Da Depressão Mas de outros Transtornos Como por exemplo Síndrome do pânico Porque a pessoa Fica concentrada Érica Boa noite Para você Um beijo A pessoa fica concentrada Ela ganha foco Disciplina Alegria De ver Sabe Ela vai ver O resultado Do trabalho dela Da atividade Do trabalho Entre aspas Do hobby Então Isso traz uma alegria Muito grande Para nós E não é aquela Alegria egoica É uma alegria Que vem lá da alma Isso que é bom Tá certo? Francisca Vou ver as receitas De comida japonesa No Youtube Isso mesmo Francisca Que bacana Já está tomando atitude O Dan Perdi 10 quilos Só cortando E monitorando Carboidrato Agradeço A Ana Pela oportunidade De compartilhar Obrigada Dan Beijo no seu coração Viu Parabéns Pela sua dieta Pelo sucesso Da dieta Olha só Olha só As vezes A pessoa Tem que ter Muita força De vontade Para fazer Uma mudança De estilo De vida Porque isso É uma mudança Como disse o Carlos De cortar o açúcar O Dan Agora Está fazendo a dieta Low carb Realmente Realmente Precisa De muito esforço Mas depois Que começa Também Não quer mais Parar Isso que é bacana Ale Garcia Eu e minha esposa Temos a fotografia Como hobby Fotografamos As maravilhas Do Japão Olha que bacana Sabe Uma outra coisa Ele falou aqui O Ale falou Uma coisa muito importante O trabalho É importante Na vida da gente É ele que nos sustenta Mas a gente Precisa ter Um outro propósito E o hobby Nos proporciona isso Veja só Que bacana Ele e a esposa Têm a fotografia Como hobby E isso tornou-se Um propósito Na vida deles Quando eles voltarem Ao Brasil Eles vão ter Uma coleção De fotografias Maravilhosas Que eles tiraram Aqui Vão ter histórias Para contar E para mostrar Né Porque eles Ganharam um propósito Assim como O Dan Falou aqui Da dieta Low Carb Que mudou A vida dele Do Carlos Que mergulha Já pensou Que bacana Ele vai Agora ele pode Criar outros objetivos Né Porque o hobby Também nos proporciona isso Criar novas metas Novos Novos objetivos Abrir o nosso mundo Porque se o Carlos Gosta de mergulho Ele pode Quando voltar ao Brasil Ir para a ilha Fernando de Noronha Mergulhar Ele pode Querer ir para o Havaí Ele pode Querer ir para Algumas ilhas Do Pacífico Não sei nem se o Pacífico Tem mar bonito Né Mas eu penso que sim Pode ir para Micronésia Polinésia Esses países Do sudeste asiático Para mergulhar E ele vai ampliando Os horizontes Daí a gente fica Motivada para trabalhar Para juntar uma grana Para poder fazer isso Né Como é o caso De quem fotografa Trabalha Com alegria Porque fala Olha Com o resultado Do meu trabalho Eu vou separar Tanto por mês E vou comprar Uma lente tal Vou comprar Um O corpo De uma máquina X E assim A gente vai Traçando Novos objetivos Né E só Trabalhar E viver Só em função Do trabalho A gente se desmotiva A criar Esses objetivos Novos Né Criar novos sonhos Então Quem tem o hobby Tem sonhos Sabe Tá sempre com Novos objetivos Lá na frente Quer participar De uma feira Quer ir para um congresso Para se atualizar Quer entrar num curso E sabe Daí conhece Novas pessoas Faz amizade Com pessoas De outros países E é isso Que é bacana Tá bom? Ah O Carlos Tá falando Que tem o Corankei Em Toyota E a iluminação Em várias regiões Do Japão É isso aí Tem mesmo E você pode Entrar no site Do portal Mia Portalmia.com Tem várias matérias De turismo Lá Que a Viviana Me prepara Com muito carinho Para você Checar As opções De lazer Eu acho E de pequenos Passeios Aqui por perto De onde você mora Gente Adorei Estar aqui Com você Hoje Adorei As participações De todo mundo Gratíssima A cada um De vocês Um beijo No coração De cada um Cuidem-se Com esse frio Curtam O colorido De outono Porque é só Nessa época Que a gente Pode fazer isso E vamos Combinar Que eu estarei aqui Na próxima terça-feira 20h30 De novo Com você Gratidão Por disponibilizar Seu tempo Para 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 me ouvir Se gostou Da live Compartilhe com os amigos Por favor Beijo grande Até a próxima semana Tchau Tchau Tchau